Conferir o saldo bancário e o pagamento da Previdência, procurar emprego, acessar a internet, imagine fazer tudo isso pela televisão digital e de graça, pois isto já está acontecendo aqui no país, em um projeto piloto chamado Brasil 4D, que começou com famílias carentes do Rio Grande do Norte e vamos tratar desse assunto hoje com os nossos convidados, André Barbosa, filho da empresa Brasil de Comunicação e Guido Lemos, da Universidade Federal da Paraíba. E eu dou aqui as boas-vindas aos nossos convidados, é um projeto inovador, eu por sinal tive a possibilidade de acompanhar uma demonstração que vocês fizeram, e parece algo bastante interessante justamente para comunidades que muitas vezes tem essa dificuldade de acesso, por exemplo, à internet ou de acesso de deslocamento em comunidades remotas. André, talvez você que é responsável pelo projeto poderia explicar as linhas gerais desse projeto que funciona pela TV digital, não é isso? Exatamente. A TV digital é um novo instrumento para a comunicação pública e para a comunicação privada, que foi alvo de uma decisão em 2006 do presidente Lula e que iniciou suas transmissões para o São Paulo em 2007. Nós estamos hoje em pleno trabalho de disseminação da TV digital e uma das possibilidades de uso da TV digital, além de melhorar o sinal, melhorar o sinal de imagem e de áudio, é também proporcionar novos serviços. Entre os novos serviços está o principal, que é uma contribuição da Universidade Brasileira, que ao lado está o professor Guido Lemos, que é um dos responsáveis por esse desenvolvimento, junto com o professor Luiz Fernando Soares, da PUC do Rio de Janeiro, que é o projeto de um sistema que faz a ligação entre o transporte, todas as camadas digitais e os aplicativos, que são os middlewares. Esse sistema foi desenvolvido no Brasil, diante das perspectivas científicas internacionais, e ele, além de proporcionar toda uma série de possibilidades de tradução de linguagens e internalização de linguagens, ele permite a interação, a interatividade. E é isso que nós estamos testando nesse projeto, que é em João Pessoa, na Paraíba. É um projeto com 100 famílias em João Pessoa, na Paraíba. Inicialmente. A Universidade da Paraíba, através da própria Universidade do LAVID, que é um laboratório que é coordenado pelo professor Guido Lemos, nos ajudou, junto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o próprio governo do Estado, o próprio governador nos ajudou também, mas principalmente o pessoal da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, que nos emprestou o site, emprestou o local onde já havia uma tentativa de transmissão local de televisão. Era um plano da Câmara de Vereadores de uma pessoa transmitir uma televisão local. Aproveitamos esse investimento, esse esforço deles, e conseguimos reunir uma série de empresas, todas elas interessadas nesse desenvolvimento da interatividade, e conseguimos que elas emprestassem os equipamentos ou doassem os equipamentos. O custo para o poder público foi muito baixo. A IBC entrou com um custo, evidentemente, da produção dos conteúdos, porque era uma novidade trabalhar com uma maneira, e até podemos explicar melhor isso, desse tipo de informação que seria prestado para um público que tem baixa escolaridade, que tem dificuldades porque é deprimido economicamente, é um público que recebe os benefícios do programa Bolsa Família, do governo federal. E, portanto, esse teste, se fosse possível passar, se fosse possível ter um bom resultado, nós teríamos a possibilidade de entender, por analogia, que outros segmentos mais favorecidos da população pudesse usá-lo também com facilidade. Agora, Guido, eu sei que você é um professor, é um cientista, e quando a gente começa a falar assim, ginga, aplicativo, interatividade, o pessoal fica com aquele ponto de interrogação. Mas o que é tudo isso? Para que eu vou usar isso tudo? Então, em termos práticos, objetivos, pensando realmente na preocupação do dia a dia dessa pessoa, que está lá na ponta, que não tem uma internet, que não tem um acesso, às vezes, nem a uma linha telefônica. Explica, em termos muito fáceis, o que essa pessoa vai poder ganhar a partir da implantação de todas essas tecnologias lá na casa dela. Bom, eu acho que a melhor forma de explicar isso é usando um exemplo. O André começou a falar desse projeto e desse teste que está sendo realizado em João Pessoa, que é um teste onde a gente procurou ir para o limite, quer dizer, trabalhar com a camada da população menos favorecida, para ver como é que eles reagiriam a esses novos serviços, essa nova forma de utilizar o sistema de televisão. O sistema de televisão, quando ele muda do analógico para o digital, no analógico nós transmitíamos audiovisual, no digital nós transmitimos bits. E aí, com bits, que é a unidade de informação, a maneira como a gente codifica informação nos computadores, com bits é possível codificar áudio, codificar vídeo e codificar os aplicativos ou softwares. O software, basicamente, se manda lá instruções que são executadas na TV. Então, o que nós estamos testando lá em João Pessoa, nesse momento? Por exemplo, para essa parcela da população que é usuária, que recebe recursos do Bolsa Família, Então, por definição, essas pessoas não têm um emprego formal. Então, nós desenvolvemos aplicações para, num primeiro momento, instruir e ajudar as pessoas a conseguir documento. Sem um documento, sem uma carteira de trabalho, você não entra no mercado formal de trabalho. Bom, qual é o próximo passo? Capacitação. Então, desenvolvemos uma aplicação, essas pessoas estão em suas casas, recebendo informações do que elas precisam fazer para tirar seus documentos, do que elas precisam fazer para ter... Certidão de nascimento também, por exemplo. Certidão de nascimento. Que é um problema aqui no Brasil, né? Exatamente. Todos os documentos. Então, utilizamos, tem um personagem que... Esses vídeos foram gravados nas casas de pessoas lá que moram nos bairros mais pobres de João Pessoa. E, ok, foi gravado lá a linguagem, a gente tentou trabalhar para que a comunicação fluísse com esse público-alvo. E aí, é. Documento, capacitação, oferta de cursos, né? De pedreiro, de padeiro, cabeleireiro, custeireira. Então... Mas é o quê? Com telecurso, por exemplo? Não, não, não. A gente apresenta as informações via TV, tem um apresentador que está lá conversando com uma família e explicando que existe essa oferta pública, né? De cursos gratuitos e que esses cursos acontecem normalmente perto das áreas. E aí, a pessoa pode ir lá procurar o lugar, se inscrever no curso para fazer o curso. Por fim, nós também passamos informações de vagas de emprego do mercado formal para essa família. Então, essa pessoa está em casa, recebendo lá. Quer dizer, a ideia é testar isso nesse primeiro projeto piloto, né? E evoluir, né? No sentido de que o que a gente quer é que a TV, ela interaja, ela converse com aquela família. No seguinte sentido, por exemplo, começa essa conversa do documento. Você tirou o seu documento? Ah, não tem. A gente pergunta. Você tem o documento? Não tem. Ok. Então, você precisa ir no local tal, leva isso, aquilo, que vai tirar o documento. No outro dia, ligou a TV para assistir, aí volta uma espécie de um agente social virtual, um personagem que pergunta. E aí, ontem? Foi lá, tirou o documento? Deu certo? Mas você já pode solicitar o documento pela própria televisão ou não? Nessa aplicação, o que a gente faz é encaminhar as pessoas para os locais onde elas podem tirar esse documento. Mas no futuro, isso pode ser possível. A gente pode já adiantar o processo de entrada de informações e envio, assim como a gente pode marcar, reservar vagas no curso, ou marcar entrevistas para emprego. Que é, por exemplo, o caso do INSS, né? Muitas vezes você tem que marcar, você liga no 135 para marcar o horário, dia e horário, para ser atendido. No futuro também vai poder ser assim? Com certeza, Floriano. Nós fizemos na semana passada com o ministro Garibaldi Alves, que nos recebeu em audiência, o presidente da IBC, Nelson Breve, que na verdade é o grande incentivador desse projeto pela Empresa Brasil de Comunicação. E ele ficou realmente muito satisfeito com o que viu. Porque nós já temos um aplicativo do Ministério da Previdência ali dentro, que é exatamente para beneficiar maiores de 65 anos, que têm direito a um salário mínimo e que não sabem disso. A maioria desse público não tem essa possibilidade. Então, ali se ensina a pessoa a dizer se tem ou não, com as características dela. Ela acompanha um tutorial, vai respondendo aquele tutorial, através das cores do controle remoto. Todos esses processos, como as pessoas, a maioria não tem dificuldades de ler ou de escrever, usam as cores do controle remoto, que é um processo universal. Todas as televisões têm o mesmo tipo de controle remoto, com as mesmas cores. Então, ali é que a gente utilizou as cores para saber que tipo de aplicativo. E a gente fala, como o Guido acabou de dizer, a gente fala, por exemplo, se você quer entrar na área de serviços, você aperta a cor amarela. Se você quiser entrar na parte de INSS, na parte de aposentadoria, você aperta uma outra cor. E assim a pessoa, ao abrir, terá toda uma ajuda para ir se adiantando naquela conversa com a televisão. E pela TV digital também será possível acesso à internet? Conjugado? Aí é o seguinte, a TV digital, em sua versão básica, o sistema de transmissão de televisão, quando ele muda do analógico para o digital, tem uma coisa que permanece. A TV é um veículo de comunicação de massa, você tem uma infraestrutura de transmissão, a estação de TV, que joga um sinal no ar que é recebido por um conjunto de receptores. É uma transmissão que vai em uma direção, da TV para o nosso aparelho de TV, nosso receptor em casa. Para que a TV viabilize o acesso a informações que estão disponíveis em servidores na internet, o equipamento TV com a digitalização, ele muda bastante. E aí a gente tem um outro conceito, que é o da TV digital conectada. Você precisa de ter uma interface que vai conectar a sua TV através de um telefone, ou de um acesso banda larga, ou de um celular, a essa rede, que é a internet. E aí você pode, tanto buscar informações que estão nesses servidores na internet, como responder a perguntas e acessar serviços que demandam uma interação via uma rede que tenha um retorno da casa para a estação. Ou seja, em outras palavras, falando de maneira mais fácil, é possível desde que você tenha o equipamento apropriado. Apropriado, exatamente. E a conexão com o serviço de telecomunicações. Quer dizer, o que nós imaginamos é que a maioria das TVs de tela plana, que vão se popularizando, o preço está caindo muito, todas elas já estão vindo com o equipamento já vem pronto para isso. Então, o que a gente está tentando explorar nesse projeto, esses equipamentos, eles têm o canal de retorno. Porque no fundo, quer dizer, que eu acho que a grande revolução da TV digital, da TV digital com os equipamentos conectados, é que ela cria uma espécie de veículo de comunicação de massa, ao contrário. Vai ser possível fazer perguntas para a população, então eu vou poder fazer uma pergunta para uma cidade, eu vou fazer uma pergunta para Brasília, para João Pessoa, e eu tenho a resposta da cidade. Ou seja, uma pesquisa de opinião é aquilo que o André estava falando antes, que é essa possibilidade de interatividade, né? Exatamente. E uma coisa interessante que o Guido falou, quer dizer, que é a história do um para todos, você não tem limites para isso, porque a internet tem alguns limites. Por exemplo, Copa do Mundo, está chegando a Copa do Mundo. Copa do Mundo será transmitida pela televisão. A internet vai pegar carona, porque a transmissão para o mundo, simultaneamente, qual é a diferença? Todo mundo quer ver o jogo na hora que ele acontece, no momento em que ele está acontecendo. E só o broadcasting pode fazer isso nesse momento, diante dessa possibilidade de jogar um sinal, ser transmitido pelo ar e ser recebido pelas antenas que estão sintonizadas naquele canal. Quer dizer, se você estiver na internet, você precisaria de todos os servidores ligados a isso para ter um acesso mundial. E isso é impossível. Foi até bom você citar a Copa do Mundo, porque, conforme aquela música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Essa área de diversão, os jogos, porque jogos é uma grande realidade hoje no mundo da internet. Também haverá essa possibilidade, jogos educativos e material educativo também. Não tem a dúvida. Uma das coisas que nós não testamos ainda, estamos conversando até, tivemos agora uma reunião importante, estamos trabalhando com outros parceiros, e esperamos que a TV Senado seja um dos parceiros nossos nessa possibilidade de trabalhar num projeto maior, unidos com todas as televisões públicas para oferecer serviços públicos. Oferecer não aqueles serviços apenas do Executivo, mas oferecer serviços públicos para a sociedade. Eles querem interagir com os seus representantes, deputados, senadores, querem interagir com a questão da justiça, ter mais possibilidade desse serviço entrar na casa das pessoas e participar da vida deles. Uma das questões fundamentais é tornar lúdico isso, tornar isso facilmente acessível. E o game, os jogos, são exatamente uma linguagem facilmente aceita pela população, seja criança, jovem, adulto. Inclusive, aumentou muito a venda de games para pessoas de mais de 30 anos. Houve uma pesquisa que saiu agora, no mundo inteiro, que grandes consumidores agora são públicos mais velhos, não são só as crianças. Só uma intervenção nisso. Por exemplo, aqui no Legislativo, nós estamos tentando estimular e nos colocamos à disposição da TV Senado e existe realmente um movimento já de desenvolver aplicações. E eu imagino, com essa perspectiva de você ter a resposta de uma cidade, de um Estado, de um país, pode-se construir uma aplicação onde, no momento que está ocorrendo um debate ou no plenário ou numa comissão especial, isso pode ser transmitido e perguntas podem ser enviadas para a população que responde. E essa resposta, não do indivíduo, mas da cidade, do Estado, do país, ela vai servir para os legisladores de apoio à decisão deles. Quer dizer, você está discutindo ali o assunto, você está recebendo um retorno de como é que o cidadão, lá na sua base eleitoral, você está aqui no Senado, um senador pela Paraíba, ele está discutindo o assunto, ele pode receber um retorno de como é que os paraibanos encaram aquele problema, qual é a opinião da maioria dos paraibanos sobre aquele assunto. Então, isso é uma coisa que é criada com essa perspectiva da TV digital e, certamente, existe uma iniciativa aqui no Senado, já em curso, tivemos reuniões para discutir essas possibilidades de aplicações que podem ser desenvolvidas aqui na Câmara dos Deputados e isso também pode ser explorado nos estados, nas câmaras legislativas e nas câmaras de vereadores dos municípios. Eu queria tocar um assunto que eu acho que é importante, Floriano. Às vezes as pessoas discutem para a TV digital, banda larga, eles trabalham em áreas diferentes, são situações que demandam novos conhecimentos, mas cada um no seu quadrado. Não é verdade isso. A informação para o público chega da mesma maneira. Ele quer saber como vai chegar mais fácil e mais barato. Isso ele quer saber. Se é possível ter o esforço que está sendo feito por todos aqui no Brasil, pelo governo federal, para instituir a banda larga com rapidez e a custos mais baixos, é louvável. Mas é importante também que a área comercial, que os operadores e toda a indústria percebam que há um grande movimento de negócio, uma grande possibilidade de negócio de trabalhar de maneira convergente com a TV aberta, principalmente na faixa mundial que não tem internet. Você tem 4,6 bilhões de pessoas no mundo sem internet. Aliás, uma das dúvidas entre essas famílias, essas 100 famílias que participaram do projeto piloto, foi saber se... quanto é que iria custar? Foi saber se aquilo não iria custar mais caro para elas, inclusive com gasto de energia. Exato. É verdade isso. Como é que ficou essa dúvida? Algumas casas... Mas o que se apresentou até agora foi aquilo que o Banco Mundial, não esquecemos de dizer isso, é muito importante colocar, o Banco Mundial foi chamado pela IBC, pelo presidente Nelson, para que houvesse um acordo para que eles colocassem os seus consultores para fazer a avaliação dos resultados e do uso dessa tecnologia. Então, se trabalhou do seu ponto de vista socioeconômico, do seu ponto de vista etnográfico, ou seja, como foi usado, de que maneira, quantos empregos foram conseguidos, quantos documentos foram tirados, quem foi ao médico da família, quem foi usar o sistema de aleitamento materno de farmácia popular, quem utilizou o processo da Previdência Social. Esse processo agora será apresentado no futuro, rapidamente, porque o plano está terminando. Mas isso que já está em público é a questão parcial desta evolução. E uma das questões mostradas foi isso, foi que algumas pessoas não entenderam corretamente que ali não havia um processo de custo para eles. Era um piloto cuja conexão foi cedida por uma operadora gratuitamente, que os outros equipamentos também foram cedidos, mas mesmo assim eles tiraram, desconectaram e guardaram no armário. Com medo de que a conta viesse mais calma. Porque para eles qualquer vantagenzinha ou qualquer desvantagenzinha é muito grande no orçamento. Eles ganham muito pouco, são beneficiários de um programa de ajuda do governo federal. Para eles faz uma diferença muito grande. Um outro aspecto que eu queria citar e que é muito interessante para nós que vimos nascer, o professor Guido, eu que vimos nascer esse projeto, foi o fato de que as pessoas souberam usar com muita facilidade. Nós tínhamos um pouco de receio de que será que essas pessoas, ao contrário, essas pessoas usaram com uma facilidade enorme. E olha, nós não estamos ainda com o desenvolvimento dos aplicativos, desses vídeos interativos, com uma qualidade muito grande. Nós precisamos ainda trabalhar mais, ter mais dinheiro, a indústria entrar nisso, para que seja uma coisa mais amigável. Mesmo assim, eles se interessaram muito e souberam utilizar. Nós estamos já no final, mas eu acho que é só importante encerrar, eu imagino dizendo que esse projeto não se restringe a famílias carentes de uma determinada parte do país. Esse projeto avança sobre todas as classes sociais, até pela quantidade de serviços públicos que você acabou de mencionar aqui. Existem outros ainda que vão de remédios à previdência, a bancos, enfim, passa por uma quantidade enorme de serviços. Por tudo que você puder imaginar. Hoje, nós temos a visão de que a televisão tem 98% de cobertura no país. É um meio de comunicação de maior penetração, de maior capilaridade. A internet chega hoje a 37% das residências, mas se você contar mesmo com banda larga mesmo, esse número não passa nos 20%. Ele é um número ainda pequeno, reduzido, que está crescendo, está aumentando, o esforço é grande. Mas ainda haverá um hiato ainda importante para se chegar lá. E a televisão pode ser o grande elemento de inclusão. E, portanto, ele não é só para este público, porque na medida em que as pessoas puderem obter essa informação também, como esse público, que é o principal, que é o público que não tem internet, mas que ele puder obter essa possibilidade e ter uma imagem excelente, uma imagem gratuita, uma televisão que tem diversidade, ou utilizando aplicativos do Serviço Público Federal, de todos os poderes, também do Serviço Público Municipal Estadual, ele vai ter uma nova maneira de receber essa informação, que é a informação que a televisão pode prestar, que ele já está acostumado, que ele já conhece. Então, me parece que isso é um processo irreversível. Última palavrinha, bem rápido. Só contribuindo com o que o André está colocando, na verdade, este ano, 75% das televisões de tela plana que estão sendo vendidas no Brasil, já carregam o processador, a memória, tudo que é necessário, o Ginga instalado, esse software, que viabiliza a execução desses serviços interativos. Então, os brasileiros que estão comprando essas TVs de tela plana, ele já, 75% delas, já está vindo com esse sistema embarcado, instalado lá. E é importante, inclusive, que o público entenda que existem televisores que não são interativos, que a gente chama, que não tem suporte para isso. E é importante quando você vai na loja, você perguntar, esse televisor vai ter suporte para interatividade? No futuro, se eu for utilizar um serviço bancário ou um serviço público ou qualquer coisa, vai funcionar nessa TV ou não vai? Tem que, o pessoal tem que estar Ele compra sabendo o que está comprando. Exatamente. Olha, eu queria agradecer muito aqui aos nossos convidados, o André Barbosa, filho da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também o professor Guido Lemos, da Universidade Federal da Paraíba. E agradecer, principalmente, àqueles que nos acompanharam. como sempre, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, você pode ligar gratuitamente para 0800-612211 ou então entrar em contato conosco pelo nosso site www.senado.leg.br barra tv barra tv até a próxima www.senado.leg.br barra tv Legenda Adriana Zanotto